A Polícia Civil do Estado de Roraima cumpriu o mandado de prisão contra um homem por estupro de vulnerável. O homem foi localizado no bairro Kawamé. E detalhe, ele estuprava uma criança que na época tinha somente 6 anos de idade e era neta de sua esposa. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão por sentença condenatória contra um pastor de 55 anos de idade pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança neta de sua esposa. A prisão ocorreu no último dia 2 no bairro Kawamé, Zona Oeste de Boa Vista. E segundo informações do delegado responsável pela ação, Alexandre Matos, o crime ocorreu em 2012, quando a mãe da vítima deixava a criança na casa da avó para ir para o seu trabalho. E olha só, o acusado se aproveitava da ausência da sua esposa e também da avó da criança para cometer esse absurdo com a criança de apenas 6 anos de idade na época. Os fatos desse crime bárbaro só vieram à tona apenas no ano de 2011, quando a vítima, já adolescente, resolveu namorar. Então, o adolescente, temendo que o acusado fizesse algo contra a sua vida, ela resolveu contar a situação para sua mãe. A mãe da vítima, ao questionar o acusado sobre a veracidade das informações repassadas pela filha, ele confessou o crime e afirmou que, em razão da idade da vítima, achava que ela não lembraria dos atos e, na delegacia, negou ter praticado o crime. A justiça condenou o homem, então, a 27 anos de prisão, que, posteriormente de ser preso, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde os procedimentos legais e cabíveis foram adotados. Ele esperou a audiência de custódia, onde a sua prisão foi formalizada e, posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional. Bruce Viana, para o Hora da Verdade, Roraima.